Olá pessoal do segundo ano, meu nome é professor Wagner e hoje nós vamos para uma aula de revisão de filosofia, onde iremos abordar a questão do contrato social para a ideia da filosofia e os pensadores que compõem esse pensamento. Então nós vamos analisar as ideias contratualistas, lembre que para pensar sobre as ideias contratuais eu tenho que lembrar da ideia do Estado. Então o contrato social seria a relação e a necessidade da existência do Estado para controle das pessoas da sociedade como um todo. Esse pensamento foi analisado por Thomas Hobbes, que vai ser aquele que vai observar a ideia do contrato como uma necessidade de controle e determinar a paz para com a sociedade. Nós vamos ter o John Locke, que vai trazer a ideia dos direitos naturais do ser humano, o ser humano como um ser natural de direitos. E nós vamos ter então o Jean Jacques Rousseau, que traz o princípio que o ser humano nasce bom, mas a sociedade e o meio o corrompe. Então vamos lá. Primeiro exercício. Então Hobbes realiza um esforço supremo de atribuir ao contrato uma soberania absoluta e indivisível. ensina que por um único mesmo ato, os homens naturais constituem-se em uma sociedade política e submetem a um senhor, o soberano. Não afirma que o contrato com esse senhor, mas entre si. É entre si que renunciam em proveito desse senhor. E todo o direito e toda a liberdade nocivos à paz. Então o texto ali nos traz o que? Hobbes, ele vai acreditar e ter em sua teoria que o ser humano, ele nasce mal. Ele nasce um ser em conflitos. E esses seres humanos, se eles permanecem convivendo em grupos, eles logo gerariam a guerra, pois estariam brigando constantemente em busca dos seus próprios interesses e devido a essa maldade natural. Então Hobbes, ele vai entrar pelo princípio que nós vamos seguir para os próximos pensadores. Eles sempre vão analisar a necessidade e o porquê do Estado, ou seja, desse contrato social, essa relação entre os indivíduos e o Estado, porquê dessa existência. E essa justificativa de porquê dessa existência sempre vai ser respaldada na origem natural do homem. Ok? Então pro Hobbes, o homem em sua naturalidade é mau e por essa naturalidade má é que existe a necessidade do Estado. Mas ele acredita que esse Estado deve ser absolutista e indivisível, ou seja, uma única pessoa comandando. Pra ele, as pessoas abrem mão entre eles, toda a sociedade combina, ó, nós vamos abrir mão dos nossos direitos e vamos nos submeter a um soberano pra que haja paz. Então essa submissão é em favor da comunidade pra que haja paz, não especificamente ao soberano. Então vamos identificar aqui e ver as alternativas. Segundo o pensamento de Hobbes, a renúncia dos direitos sobre todas as coisas deve ser recíproca entre os indivíduos. Ou seja, todo mundo tem que abrir a mão dos seus direitos e das suas vontades para que possa se submeter a um governo e esse governo tenha paz. Verdadeiro? Verdadeiro. A renúncia dos direitos que caracteriza o contrato político significa a renúncia de todos os direitos em favor do soberano. Verdadeiro? Também verdadeiro. Então nós vamos abrir mão desses direitos em favor do soberano? Será que é verdadeiro isso? Será que está correto isso? Não! Essa resposta está incorreta. Por quê? Lembre que ele colocou aqui, eles vão renunciar os seus direitos entre si para que possa gerar a paz e não especificamente para que gere algum tipo de benefício ou favorecer o soberano. Então logo a 2 estaria incorreta. Os procedimentos necessários para a preservação da paz e da segurança competem aos estudiosos e aos súditos e aos cidadãos. Ou seja, competem ao cidadão, ao povo, a preservação pela paz. Ou seja, abrindo mão dos seus direitos para que uma única pessoa venha renar e governar sobre a sociedade. Está correto. O contrato que funda o poder político visa por fim ao estado de guerra que caracteriza o estado da natureza. Também está correto. Então a visão e a ideia de existir um contrato social onde um rei mande ou um indivíduo mande em todos é a ideia para que a paz permaneça nesse espaço. Ok? Então logo a alternativa correta seria a letra D. Vamos para o próximo? John Locke, na sequência, então, vai considerar que o ser humano é um ser de direitos e direitos naturais. O ser humano já nasce com direitos. E esses direitos deveriam ser assegurados e garantidos pelo estado. Por isso o estado é necessário. Esforçar-me-ei por mostrar de que maneira os homens podem vir a ter uma propriedade em diversas partes. daquilo que Deus deu em comum à humanidade. E isso sem nenhum pacto expresso por parte de todos os membros da comunidade. Ok? A sinal de alternativa que representa melhor a ideia natural do pensamento de propriedade privada para Locke. A propriedade privada surge como um pacto que consentimento em que alguns abdicam da posse do que é comum, dando como bem de um indivíduo pelo seu mérito. Não. Isso estaria incorreto diante do pensamento de Locke, porque segundo ele, alguns direitos, como a ideia própria da propriedade, ele é um direito natural. A propriedade privada é, antes de tudo, uma dádiva divina, que alguns obtêm e outros não. Por isso não resulta do trabalho do indivíduo e sim da bondade de Deus. Isso também, ele acaba não sendo tão natural dentro daquilo que é a ideia da garantia de direitos que Locke nos traz. O fundamento da propriedade privada é o poder estatal, que é, em última instância, é o verdadeiro a propriedade, que é o uso do seu poder redistribuído ao bem público. Então ele traz aqui a propriedade como um direito único do Estado, que é o Estado que vai dividir esses direitos. Vamos para a D. O fundamento da propriedade privada consiste somente na propriedade de si mesmo. Cada pessoa tem como direito inalienável a propriedade de si mesmo. Então aqui nós temos o encontro do pensamento de John Locke, que a ideia é o quê? Para ele, propriedade privada está vinculada ao direito de propriedade de si mesmo, do indivíduo. Por isso, ele é um direito natural, porque essa propriedade, como nós estamos vendo, é a propriedade de si, ele ser dono de si mesmo. Por isso, ele seria um direito natural. Então a resposta correta seria a letra D. Vamos para a próxima. Agora, falando um pouquinho sobre Jean Jacques Rousseau. Então, Rousseau, por sua vez, ele considerava que o ser humano e sua essência, ele é um ser bom, né? Ele nasce bom. E a sociedade, ou seja, o meio, as coisas é que acabam corrompendo esse ser humano. Então vamos lá. O Estado ou cidade, mais que uma pessoa moral, cuja vida consiste na união de seus membros, e se o mais importante dos seus cuidados é a sua própria conservação, torna-se necessário uma força universal e compulsiva para mover e dispor cada parte de maneira mais conveniente a todos. Assim como a natureza dá a cada homem o poder absoluto sobre todos os seus membros, o pacto social dá ao corpo político um poder absoluto sobre todos os seus. É esse mesmo poder que, dirigido pela vontade geral, ganha, como já se disse, o nome de soberania. De acordo com o texto e os conhecimentos sobre os conceitos de Estado e soberania de Jean Jacques Rousseau, o que é correto afirmar? A soberania surge como resultado da imposição da vontade de alguns grupos sobre os outros, visando conservar o poder do Estado. Não, isso está incorreto. Como o Rousseau, ele traz essa ideia que o ser humano em si, ele é bom, então ele traz essa ideia de relevância coletiva por meio das decisões e escolhas de quem estaria no poder. B. O estabelecimento da soberania está desvinculado do pacto social que funda o Estado? Totalmente errado, né? É justamente o contrato social e a relação e o pacto entre o Estado e a sociedade que determina como que ele vai ser moldado. D. A conservação do Estado independe de uma força política coletiva que seja capaz de garantí-lo. Então, a existência, como se formamos, do Estado independente das pessoas que estão ao seu entorno, também está incorreto. Então, vamos para E. A soberania é estabelecida como um poder absoluto, orientado pela vontade geral e legitimado pelo pacto social para garantir a conservação do Estado. Ou seja, Hobbes traz justamente esse princípio de que o ser humano é mau. Locke traz o princípio de que o ser humano é um ser de direitos. E o Sol traz o princípio de que o ser humano naturalmente é um ser bom. Por ser um ser bom, coletivamente, as pessoas deveriam gerar, escolher e legitimar a existência do Estado. E o Estado, por meio de um acordo com essas pessoas, garantir que o homem permanecesse bom, não corrompendo o mesmo. Segundo Rousseau, o que corrompe o homem, na verdade, é a propriedade. É a busca de quando as pessoas começam a ter mais do que umas e as outras. É nesse momento que o homem se torna mal. Pela condição e não pela naturalidade. Ok? Então, o correto seria a letra E. Perfeito? Vamos para a próxima? Aqui. Ainda, sobre Jean Jacques Rousseau. O homem nasce livre e por toda a parte encontra-se ferros. O que se crê senhor dos demais, não deixa de ser mais escravo do que eles. Como adveio tal mudança? Ignore-o. Que poderá legitimá-la? Creio poder resolver essa questão. A ordem social é um direito sagrado, que serve de base a todos os outros. Tal direito, no entanto, não se origina da natureza. Funda-se, portanto, em convenções. O que significa afirmar para Rousseau que os indivíduos, quando criam a soberania, e que nela se fazem representar os cidadãos, enquanto se submetem às leis e à autoridade do governo representante, são os súditos. Então, ele vai trazer esse princípio, nesse momento, Hobbes estabelece que o Estado surge para garantir a paz. Jean Locke estabelece que ele surge para garantir o Estado de direitos. E aqui, Rousseau nos traz que a soberania do Estado surge justamente para garantir ao ser humano uma igualdade e a liberdade. As pessoas, quando elas vinculam nos seus interesses de posse e de propriedade, elas acabam se tornando presas dentro desse cenário. Então, por isso, elas se tornam, muitas vezes, e submetem às leis dos governantes para poder buscar a ideia da igualdade. Então, só a igualdade seria a função essencial para o Estado dentro desse pensamento. Ok? Vamos para a próxima. O princípio da vida política reside na autoridade soberana. O poder legislativo é o coração do Estado. O poder executivo é o cérebro, e que dá movimento a todas as partes. Defina-se, segundo Jean Jacques Rousseau, o conceito de soberania, e, em seguida, explique essa concepção e diferencie dos outros contratualistas. Então, para que o homem conseguisse ser bom e permanecer bom, o Estado teria a função de garantir a igualdade social, porque a desigualdade é que torna o homem mau. Dentro disso, ele já traz esse princípio que nós vamos conhecer futuramente, isso mais aprofundado, dos poderes. Então, ele traz a ideia já do poder legislativo e, em consequência, também o poder executivo. E que esses poderes, eles seriam constituídos, eleitos e escolhidos pelo povo. E essa escolha pelo povo, essa legitimidade que o povo dava ao Estado, podendo interferir nas ações e nas escolhas do Estado, é o que gerava um Estado de igualdade. Então, logo, uma grande diferença de Rousseau para os demais é, principalmente, o modelo de governo, o modelo de Estado que estabelece, e, principalmente, o que ele vê como questão natural do ser humano, o indivíduo como ser bom em sua naturalidade. Ok? Essa foi mais uma aula de revisão e correção de exercícios. Depois, dê uma pausa no seu vídeo e copie essas questões, que são questões de vestibulares e que podem ajudar no seu estudo e na sua preparação para o Enem e vestibulares locais que você possa estar participando. Ok? Muito obrigado e um grande abraço.